Esse casal de bandidos, suspeito de praticar latrocínio no bairro Torquato Neto. A vítima foi morta a tiros quando saía de casa e esse crime aconteceu no mês de março desse ano. O Major Aldivan Nunes é quem tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Major! Mais uma operação da Força-Tarefa, determinação do secretário de segurança. Acabamos de prender, chegando aqui em Teresina, com esses dois indivíduos, um casal que cometeu um latrocínio no final do mês de março na região do Torquato Neto. Eles estavam em Parnaíba e nós desencadeamos a operação hoje, nas primeiras horas. Com o apoio do 2º Batalhão de Parnaíba, conseguimos prender esse casal. Estamos chegando com ele agora pra apresentar no DHPP para que eles fiquem presos. Tinha um mandato de prisão, nós cumprimos o mandato de prisão deles e agora vamos apresentar a justiça do Estado do Piauí.